E voltamos com o Lambis GoyaCast, hoje a nossa convidada, ela lê muitas coisas, eu já era fã dela, antes dela ser uma criadora de conteúdo, então eu só vou começar com, ela é colunista da Mina Bem-Estar, idealizadora do Vaca Profana, e ela é a primeira brasileira a ser ícone no Clubhouse, apresentadora, creator e tudo, estou com Dandara Pagu aqui, bem-vinda! Ainda bem que deu certo, hein, Mãe? Nossa, e deu... Oi, gente, tudo bem? E tudo dá muito certo, né, porque a gente já fez um talk juntas também, que foi tudo. Foi bem legal aquele talk também. Ai, foi uma delícia, a gente falou tanto... A gente trocou ideia. E tinha bastante gente, né? É bom assim quando bem conversa, né, bem... Rola como conversa. Sim, e assim, o que eu gosto de você, primeiro que você era muito engraçada no Clubhouse, quem era do Clubhouse vai lembrar de Dandara, pediram pra entrar no BBB apenas para o Boninho. O Boninho, nunca... Poxa, Boninho, porque você nunca me ouviu, cara. Pô, cara, dá uma chance pra ela. A gente podia juntas, né? Pelo menos ele não me bloqueou. Você iria também? Eu iria super... Mas você sabe que hoje em dia... Será que você vai ser cancelada? Eu penso nisso, ou se eu ficaria louca... Eu uso de arrogância, não vou ser cancelada, eu não vou ser cancelada... Não, eu acho que eu tô... Que assim, eu posso ser planta, sabe o que eu posso ser planta? Assim, nas festas eu sou doida. O Boninho já está sabendo, né, que você seria... Não, mas se na festa você entregar, algo vai acontecer no outro dia. Se bem que não, a Marvel, ela só entregava nas festas. A pessoa me dizia que durante a semana ela não estava no programa. E quando eu tinha a festa, ela voltava. Mas e aí o que a gente faz no resto da semana que a gente está entediado? Tem que arranjar um crush. Aí eu já ia começar assim, eu não posso pegar ninguém. Porque se eu pegar alguém, eu vou ser obcecada. E aí se eu for obcecada, eu vou me perder no jogo. Mas o legal é a entrega. Alguma coisa pelo visto de você entregar, nem que fosse a loucura, não é mesmo? Agora você me deixou confusa. Em quem eu seria no jogo? Mas o meu medo é porque eu sou fofoqueira, você é fofoqueira? Todo mundo, né? Ah, não, tem gente que finge que não é. Ah, mas como você já falou, tá fingindo. Tá fingindo. Mas tem gente que finge muito bem e eu não. Então assim, às vezes eu ia falar tipo, Ai, Neodara, sei lá, tô de mal da Camila. Sei lá, filma grossa. Ih, só que assim, eu gosto de Camila. Aí eu ia abraçar a Camila, tal. A gente ia se... Aí eu falei, tá vendo? Ela é falsa. Mas não era falsidade, gente. É só porque num momento eu tava puta, depois eu não tava mais. Mas você já tem até argumentos. É, ela não fez o arroz? Você tá pronta. Eu tô pronta. Você tá pronta? Vamos nessa aventura? Eu tô pronta, tá bom? Pode chamar a gente. Mas fala que chama em agosto. Perdemos já. Será? Mas sempre tem gente que desiste. Tudo bem, Boninho. Se alguém desistir, a gente está aqui, tá bom? Bom, a gente é segundo na lista. A gente pediu primeiro. Zerinho. Zerinho. Mas eu acho que se a gente entrasse no BBB, a gente também seria rivais, né? Porque do jogo. E você é bem mais carismática que eu. Eu já ia perder. A rivalidade, ela tem que começar mais pro final. No começo, você tem que ser amigo de todo mundo, eu acho. Ou não? É que talvez pode ter alguém que tire você do sério desde o começo. Desde o começo. O santo não bate. Você vira e fala assim, gente, não é possível que ninguém tá vendo que essa pessoa é, sei lá, é ruim. Não tem gente que engana muito bem? Eu tenho umas incógnitas, assim, na vida. Esse ano, por exemplo, na minha vida, o que caiu de máscara? Inclusive ontem, assim, tipo assim, rolou textão, assim. Que eu olhei e falei, cara, rasgou a carteira de feminista, né? Assim, ó. Fala o nome. Fala, Naga. Tá vendo? Esse é o meu problema. Mais confusão. Eu seria processada se eu fosse pro BBB. Porque eu não ia me segurar. Você já ia falar o nome da pessoa, né? Dois copinhos, ela... Você não sabe o que fulano é a mim? Mandou. Aí você vai dizer, quem é a fulana? Arroba não sei o que é. A pessoa cancelada. Abriu no telefone, esse aqui, ó. Olha aqui. Meu Deus, é. Eu não posso pro BBB. Não importa, porque algo se tira do BBB. Nem que seja o cancelamento. Sempre seremos canceladas. Assim, na internet... Eu já fui cancelada, eu já fui cancelada. Você já foi cancelada por quê? Eu... Vamos começar por aí? Mulheres livres, vaca profana, peitos de fora, para quem não sabe. Em São Paulo tem mulher de peito de fora no carnaval. É... Eu e Maria Casteval não foi... Eu vou deixar bem claro para vocês que não era um ato político, mas tudo é um ato político. Ah. É, ela... A gente estava numa fase muito teatral, corporal, não sei o que. Vamos de peito de fora no Baixo Augusta? Mas era o bloco. O bloco. Aí ela me ligou e falou assim, vamos. Falei, vamos. Ela, meu, só você fora. Falei, ah, mas vamos, né, jogar um... Não, é peito de fora. Falei, tá bom. Tá. Galera ali no teatro da Roosevelt. A gente estava representando ali a contracultura. Na sua opinião, mas vamos lá. Não, na minha opinião. E depois eu descobri que do resto do mundo não, mas tudo bem. E aí a gente foi, só que era... Mas vocês não foram no carro? Vocês foram desde o carro assim? Não, a gente foi na rua assim. A gente foi indo. Saiu de casa, sim. É, mas isso é super normal, por exemplo, no Rio de Janeiro. Sim, não, tudo bem. É tipo, muito normal todo mundo de peito de fora. Não, eu tenho um bloco, né? Todo mundo sai assim. Sim, exato. Por isso que eu estou falando com você. E aí, só que a gente... Era ano de 2018, acho que a gente escreveu um Fora Bolsonaro, alguma coisa assim, tá? Tirou foto. E aí a gente foi cancelar. Mas o cancelamento... Mas quem cancelou vocês? A direita e a esquerda. A esquerda também? Aham, porque a esquerda disse que a gente era muito magra e estava objetivando o... Objetificando o corpo feminino. Exatamente, muito obrigada. E a direita falou que a gente era fubanga e os peitos caídos, então a gente não poderia protestar. Ah, é muito bom, né? Não pode porque é bonito, você não pode porque a gente vai dizer que é feio. Aí, cara, só que eu achei que ia durar uns três dias. E a Maria é muito sensível, a Maria ficou realmente muito mal. E eu ligava pra Maria e falava, Maria, não lê o negócio, pelo amor de Deus. Você sabe o que você fez, o porquê você fez, né? Esteja segura disso. Só que a Maria é muito... Ela é um passarinho, ela é um serzinho, assim. E eu já meio puta... Aí deu uns 10 dias de cancelamento. A gente continuava sendo cancelada. Ainda bem que eu não tinha Twitter na época. Peguei o meu Instagram e falei assim... Vocês se decidem. Ou eu sou bonita demais pra protestar, ou eu sou feia demais, eu tenho que levar alguma coisa pra terapia, porque eu não sei. E aí acabou. Eu vou fazer uma grande piada. Mas sempre acaba, né? Então, eu tenho um bloco que eu fiz a fantasia por causa da música de Caetano, que fez pra Galva, caprofana. E a minha ideia era, tipo, na verdade eu sou de Recife e Olinda, pra quem não sabe, que é a terra do carnaval. O carnaval de rua é muito forte, né? Então, todo ano sempre tinha uma amiga, ou a gente saia no jornal com as fantasias. É uma religião quase, assim. É um negócio que a gente leva a sério o carnaval de modo geral. E aí eu sugiro que é essa ideia da fantasia e tal. Aí era um hot paint de vaca e os meus seios cobertos de glitter e uma máscara de vaca. E aí um policial, ele foi super violento comigo. Você jura? Tipo, e eu já tava pra lá, então, tipo assim, xinguei ele. Virou um negócio dos amigos tirarem a camisa pra me vestir. Eu fiquei puta. Só que ao mesmo tempo, foi 2015. Ao mesmo tempo, eu percebi o quanto, querendo ou não, as mulheres não tinham domínio sobre o seu próprio corpo. Exatamente. Porque é isso. Se você quer mostrar o seu corpo, o corpo é seu. Mas vai ter sempre alguém que ou vai achar que tá feio, que é esse lugar da obrigatoriedade do que é bonito, ou de se é um produto, tem que vender, então pode mostrar. Ou é esse outro lugar de tipo, ah, você não pode mostrar e se problematiza. Só que aí eu falei, ah, é, ano que vem eu vou sair com bloco. Aí saiu com sete meninas, cinquenta. Hoje em dia, sai mais de cinco mil mulheres. Tanto em São Paulo, quanto em Olinda. E é muito, e óbvio, né? Quando eu faço bloco, sempre tem entrevistas e coisas que falam, ah, mas aí você acha que todo mundo vai viver sem blusa? Não, mas a gente vai viver... Ah, mas se você quiser. Esse dia. Mas eu não acho que é o lugar, a coisa não é a blusa. Não é a blusa. Não é a blusa. Enfim, tem todos os recortes para o que é a mulheridade, de forma geral, que é sempre perseguida. Você pode ver, tem essa coisa de, se você for feminino, seja o que for, um cara, ah, ele é feminino demais, não dá para pegar. Porque tudo que está ligado ao feminino é sempre julgado, é sempre proposto no lugar que ou você obedece, ou você... Um dia desse eu estava pensando, né? Eu conheci uma pessoa mais velha que eu via que ela estava muito triste na vida, assim. pelas escolhas que fez. E eu sinto que era como se ela... Ah, isso bateu em mim um pouco aqui. Não, mas eu estou falando, sei lá, de alguém que escolheu casar, ter filhos e servir. Mas justamente isso me bateu agora. Você escolheu isso? Não, eu não escolhi, mas assim, eu estou... Sim, eu tenho filhos e... Sim, necessidade. As crianças entrando assim, não, entra criança, meu Deus. Não, mas eu fiquei pensando, eu nesse momento da vida, lá na frente, só foi uma loucurinha que deu, que você falou e bateu em mim. Não sei, tá? Desculpa, gente, eu brisei aqui mesmo. Mas é de pensar nas escolhas de tipo assim, casei ou não casei. Ah, sim. E óbvio, você olha para trás e para a sociedade existe até um recorte de caminho que se deve seguir. Casar, ter filhos, ter casa, nananã, e não necessariamente porque... E a gente está indo super contra toda essa tradição, se for pensar. Eu vou casar, gente, eu não sei a Marcela. Ah! Eu vou ser celibatária para o dia do ano que vem. Não, celibatária é um pouco a mais. Amiga, não está... Porque você namora, você está casada. Não, não vem não, você já namorou? Cara, sim, mas sempre dura tipo dois, três meses e o desgraçamento é muito tempo. Sabia que esse é o meu primeiro namoro, que está há dois anos, que eu estou há dois anos, todos os meus namoros duraram três meses. E todos os três meses... O que você fez e me passa a receita agora? Ah, eu peguei alguém que dentro da sociedade ou de um recorte, ele não seria essa pessoa... Eu acho que existe uma idealização. Então, está entendendo o que eu estou dizendo? A idealização do cara, a ideia do cara gostoso, o que é um cara legal. Por exemplo, o Gabriel, que é o meu namorado, que chamo ele de bombom, beijo bombom. Beijo bombom. Ele é uma pessoa muito doce, muito sensível, mas que também não viveu tanto o mundo quanto eu vivi. Porque ele era evangélico, entendeu? E eu não, filha, fiz de tudo. Eu entendo, muito bem. Sério, o Gabriel, acho que ele veio começar... Ele começou a beber namorando comigo, ele nunca tinha... Você, entre aspas, o que a sociedade já fala assim, essa menina da igreja... Não, a mãe dele falava isso, que Deus a tenha, mas a mãe dele achava isso. Não estranho, não era um lugar óbvio de... Nossa, mas o menino era crente, ele estava namorando a... Não, mas quando eu conheci ele, ele tinha acabado de sair da igreja. E quando ele saiu da igreja... Mas eles são super julgados quando ele saiu da igreja. Ah, mas ele já não ligava mais, eu acho que nem a própria igreja, que tem as igrejas também que percebem que, né? Priscila Alcântara. Priscila Alcântara, eu não vou nem falar pra não ser cancela. É, eu não vou... Olha, filha, aqui... Eu tô falando que a gente chama... Boninho, talvez o melhor repensado que a gente falou. Não, eu quero ir, Boninho. Eu quero sim. Mas paga o processo depois. Não, e aí, tipo, sei lá, ele tinha acabado de sair da igreja e chegou a pandemia. Então, ele nem poderia, talvez, sair e curtir a ideia da vida. Ah, você foi... Normalmente, você pega uma pessoa assim, não sei, principalmente quem já é rodada, vai começar a... Ai, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo. Não existe uma paciência, óbvio, não tô dizendo que isso é uma fórmula mágica, gente, mas eu acho que, às vezes, não existe uma paciência em conhecer a pessoa que não se encaixa ao primeiro olhar em padrões que a gente propõe de pessoas. Como, por exemplo, eu sempre peguei menininhos hipsters, esquerdomachos, com aquele papinho de... Ou era um cara de som, ou era um antropólogo... Não peguei músicos, sabe? Então, sempre era essa galera que a gente... Ah, que a massa tá, mas é só a massa tá no fim de semana, porque durante a semana o cara quase não trabalha, vive num dilemas muito loucos, mas é sustentado pelo pai e a mãe. É... Ai, eu não tô bem hoje, tô bem amanhã, e você fica ali de babá e, às vezes, de ONG do cara o tempo inteiro. ONG de homem. E, tipo, o Gabriel não é isso, ele é uma pessoa que trabalha desde os 15 anos, tem um trabalho muito bom, recebe muito bem, comprou o carro dele, tem um apartamento que vai receber agora, comprou na planta, organiza... Virginiano também, né? Mas muito organizadinho no... Casou ali no... Só que até quando eu conheci ele, eu ficava meio... Ai, será que vai rolar? Porque esse menino é muito diferente de mim. Mas qual que é a diferença? Ele, e aí eu acho que aí não seria a fórmula mágica, mas é também o outro, né? E a gente não pode mandar no outro. Eu acho que ele também teve muita paciência e respeito a quem eu sou. Isso que eu ia falar, eu ia falar assim, não vou passar pano pra homem, mas, assim, do lugar que você falou... Porque, tipo assim, eu sou a menina que mostra o peito, que... Eu não tenho problema nenhum em falar isso, mas, enfim. Fuma maconha, bebe, nananã, fala sobre política, traz um lugar de se impor dentro da sociedade que talvez não fosse esperado vindo de mim. Eu tô arrepiada, tá? Não estou brincando. Porque, assim, é... E ele aceitou isso, e ele aprende com isso, e eu aprendo com ele. Só que existiu uma obrigatoriedade de paciência em relação a isso, que normalmente a gente não tem. Nem o cara tem com a gente, e nem a gente tem com o cara também, porque, de novo, é isso. Tem tantos... Tem tanta coisa rolando, sabe? O lugar que eu ia falar é que, assim, nesse lugar que a gente tem de fala, de ser comunicadora, de sermos livres no que podemos ser, né? No que a gente consegue, no que a gente quer, né? A gente meio que ligou o foda-se pra sociedade ali, falou, vou fazer. Ah, vai ser chamada de puta, pegou 10 a balada. Ah, me enchei mesmo, ah... Sabe? Sim. A gente fala, fala de sexo, conta minhas histórias de sexo. Não, ser livre é importante, né? É muito... Porque é você só lidar com você, né? É, só que aí o que acontece? Tem os caras que lidam bem com isso, e adoram, e se encantam por isso, e aí depois eles querem te mudar, porque aí não é tão mais bacana. Então quer dizer que isso não foi sincero, né? Exatamente. E tem os outros que te olham e falam, puta, não vou pegar. E ele, do lugar que ele veio, seria um tipo assim... É, ele seria o que iria julgar. Exatamente. Mas eu acho que aí, eu acho que sim, eu dei sorte ao universo que ele é uma pessoa que, de fato, sempre está aberto a aprender e a trocar. Ele fala menos. Hoje em dia, depois de muita conversa e tal, mas, por exemplo, sei lá, nas primeiras vezes que a gente ficou, eu falei, eu acho que você devia fazer uma terapia. Ele faz terapia até hoje, por exemplo. É, de coisas que a gente já trouxe... E outra, eu tô falando isso, mas a gente já terminou. A gente já voltou, já. Já, é isso. Mas os términos de muito tempo, tipo... Não, a gente terminou, mas no meio desse término também, a mãe dele faleceu. Então, foi um processo que eu sinto também que foi muito desse lugar, dessa perca também, sabe? Mas eu não sei, eu acho que eu tive paciência que eu, sinceramente, não teria. Eu acho que existe uma paciência que não existe mais. Eu acho que eu estou dando sorte até então disso. Mas, de novo, eu acho que só teve uma outra pessoa que eu namorei também mais dois anos. Mas, de resto, eu sempre namorei três meses. Inclusive, é uma coisa que eu ficava... Gente, é o... Mas eu não chego nem a namorar. Tipo assim, eu tenho relacionamentos que vão indo. Não, mas eu não sei se você já passou por isso. Tem uma coisa de você começar a ficar com a pessoa, ir na casa dela. Você virou namorada, vocês já falaram sobre isso, tá? Sim, sim, sim. Mas aí, acaba nos três meses, o ódio vai subindo, as brigas vão acontecendo, que você começa a falar, será que foi um namoro? Aí você não consegue nomear pra isso. Mas... E não nomear é ótimo pras pessoas, né, para os caras, porque, tipo assim, ué, a gente não tem nada. Então, a partir do momento que a gente não tem nada, eu posso tudo. E aí, confunde muita... É que eu já tenho 35 anos e isso já não cola mais. Mas já colou por algum tempo, assim. É, então. E ele é mais novo também que eu. Então, eu sou cinco anos mais velha que ele. Cinco anos, não sei. Ah, e dá pra mano pular muito bem. Mas chega, louca. Não, mas eu acho que a gente, às vezes, fica procurando um modelo parecido com a gente que não vai existir. E talvez seja alguém que esteja aberto a isso, mais novo. Eu acho que tem uma geração que, tipo, mais respeitoso. Cara, eu acho que a galera, com todo respeito, galera da nossa idade, principalmente os homens, tá tudo muito cagado. Ou ele já casou, não quer casar mais e deve pensão pra alguém. Ou ele é o filho de alguém que tem dinheiro e vive na casa do tio, de herança, e faz um frila aqui e ali, vive de qualquer jeito e você fica tentando fazer com que essa pessoa ou tá pra casar, ou, tipo, sei, que é uma pessoa que tá há anos que tá pra casar e já não quer, vai casar, e aí fica todo cagado. É, e fica só empurrando pra barriga porque já tá ali, mas fica pegando outras pessoas. E fica pegando outras pessoas. Uma outra coisa também, eu acho que a monogamia também é muita falsidade, né? É isso que eu ia querer entrar, mas aí eu vou falar uma outra coisa, aí vai virar a guerra do Twitter aqui, eu e você. A poligamia também. E aí eu vou falar do nosso... Mas eu não acho que é um lugar obrigatório pra mim. Você é monopólio, tudo, sem rótulo. Não, polio não, acho que sem, assim, eu não me vejo hoje monogâmica e a minha ideia é, se eu tô afim de ficar com alguém, eu vou lá e fico. Mas e se se apaixonar? Sim, aí você precisa ser adulto, chegar pra outra pessoa que você tá e falar assim, pô, me apaixonei por fulano. Isso aconteceu, por exemplo, com o Gabriel. Ele chegou e falou pra mim. Aí eu falei, tá bom, então vamos ver até onde se vai dar. Você segue lá, a gente vai tá aqui. Tá bom. Só que aí o problema foi que a menina, meu Deus, o Gabriel vai me matar. Eu sempre espalho, né? Pior que ele faz a minha lista de podcast que eu participei e ele escuta, então... Desculpa, bombom, não me deixa. Bombom não deixa a nossa mulher maravilhosa, gostosa, perfeito. E aí a menina começou, tipo assim, ah, se você continuar ficando com ela, não vou ficar com você, né? Não, peraí, peraí, calma. Aí eu bati duas palminhas. A menina chegou dando a cartada? Não, sempre, mas tipo, foi acontecendo e foi meio ficando naquele lugar de, ai, ou eu ou ela. Aí eu brinco, eu sempre falo pra minhas amigas, eu dei duas palminhas e disse, e aí, vamos organizar, porque eu cheguei primeiro, deixei você ficar. E você já tá dizendo, pai, eu saí? Não. Aí... Ah, teve essa conversa. É, meio isso, sabe? Ah, só eu vou ficar, não dá pra ficar, você vai continuar. Aí a gente voltou, só a gente. E agora a gente abriu de novo, mas é esse lugar, pra mim, pelo menos. Mas então pode se envolver. Não, pode se envolver, você pode ficar com outra pessoa, mas a gente... Isso aconteceu, ele se envolveu demais com a menina e ficou nesse limbo. Do que a gente conversou agora, aí a gente terminou, voltou, na última vez que a gente conversou, teve muito esse lugar de... Gatinho, se você ficar com outra menina e se envolver e quiser ficar com ela, você vai ficar com ela. A gente vai separar, você vai viver a sua vida com ela. Aí você não quer mais isso. Não, não que eu não queira, mas se ele se sentir num lugar tão apaixonado que quer ficar apenas com aquela pessoa, eu não posso ser a pessoa que vou impedir isso. Ninguém impede nada. Ninguém impede nada. Ninguém impede do cara gostar de você, ou você gostar do cara, ou do cara te deixar. Esse lugar de, ai, tipo isso, bota uma aliança do tamanho de uma coisa, porque ali vai deixar claro, não vai, amor. Fechar ou abrir o relacionamento não vai impedir da pessoa que você tá se relacionando de ela se apaixonar por outra pessoa, porque não é. Até porque tem gente que fala assim, não, ele só é do trabalho pra casa. Amor, o que os caras tão pegando no trabalho? Mas assim, então, mas aí é que tá. Essa preocupação de pegar é que é muito maluca, porque às vezes é muito mais uma posse sobre aquilo do que... Que isso, sei lá. É muito hipócrita você falar que você não tem um tesão por alguém, ou você não cria um fetiche. Imagina você num sentido adulto, respirar, vai lá, fica com a pessoa e volta pra pessoa que você tá e isso não te afeta. Não tô dizendo que isso é uma coisa que todo mundo consegue fazer, mas pôr em prática esse exercício de, pô, se eu tô bem com tal coisa, por que que eu não consigo levar as duas de boa? Porque sempre vai propor à sociedade que mulher só fica com um, se ficar com mais de um é puta, homem que fica com vários é garanhão e se ele tá casado com alguém, a mulher tem que aceitar. Mas se a mulher fizer, não pode. Tudo leva de novo pro machismo, que é tipo, é meu, é meu. Isso aqui eu posso pegar quem eu quiser, sabe? E digo mais, a menina que ficou com o cara que namora, mesmo ele ter um relacionamento aberto, vai ser julgada pela sociedade como biscate. Porque, ah... Eu já não fico mais, assim, eu me sinto muito tranquila com isso. Mas eu não acho que é uma coisa, sinceramente, que vai mudar. Porque eu acho que existe um protocolo social de se propor à eternidade do amor e ele não existe. Não, não existe, a gente acaba. E outra, nem que seja acabar num lugar da morte. Sim, exatamente. São ciclos que tudo acaba. Tudo uma hora vai acabar. E você sempre propor esse amor eterno e essa coisa de é meu e é só meu. Enfim, eu acho que é muito mais um lugar de posse e do seu ego do lugar do que... Do seu ego e de entrega pra sociedade. Porque ter relacionamento também é um status quo. Entendeu? Eu tô com fulana de tal, a gente vai casar, a gente tá apresentando pra sociedade. O que eu vou falar pros meus amigos se a gente se separar? O que eu vou falar pra minha família? Oh, meu Deus. É tipo... A gente parece que evoluiu, mas a gente tá numa idade de média ainda, assim, de pensamento. É, mas eu não acho que evoluiu. Eu acho que o legal seria cada um cuidar da sua vida de fato, mas cuidar mesmo. Porque o que rola é... Você tá, às vezes, num relacionamento bosta. Você não quer mais ficar com a pessoa. Mas você tá preocupado com o que é a sua tia, que talvez você chamaria pro casamento. Você nem fala com a mulher. Exatamente. O que ela vai falar? Ou a sua idade que chegou e talvez... E eu acho que quando as pessoas se desprendem disso, elas vivem muito mais coisa. Ou elas não transam mais. E tem aquela série Is Love, que uma hora ela tá conversando com o psiquiatra dela. E ele fala assim, o que é o sexo pra você? E aí ela... Ela... Ai, não sei. É tesão, não sei o quê. E ele falou assim, não. É vitalidade. Então, quando o casal... É uma pauta que eu ainda quero escrever sobre. Quando o casal deixa de transar, ou aquele sexo virou um sexo meio monótono, meio tipo de... De protocolo... Sua vida vai perder um pouco de cor. Você vai perdendo um pouco da vitalidade. Então, eu entendo que o amor, assim... Não sei como que eu vou lidar, né? Num amor tão aberto. Mas eu acho que a gente tem que se apaixonar pra viver essa vitalidade. De a gente conseguir ter um pouco de cor. Não, e sabe o que é louca? Porque essa manutenção sexual, vamos assim falar, sei lá. Você tá casado com alguém, você vive com alguém. Mas você tem um relacionamento aberto. Você vai lá, transa com qualquer X e volta pra sua pessoa. Às vezes, até mais legal. Enfim. Exato. Mas não é louco que os caras fazem isso há anos? É, eles são poligâmicos. A gente quer... Há anos. Isso acontece. Quando isso é um recorte que é trazido pra pauta feminina, vira... Que absurdo. É uma puta. Como assim? E você fala, cara, mas os caras não fazem isso? E eles não voltam pra casa? Se você perguntar pro cara, você é uma... Lógico que eu amo a minha esposa. E eles não? Jamais vou deixar ela. Mas você vai sempre encontrar a fulaninha que é... No momento, tá te dando mais tesão, não vai? Porque isso acontece. Acontece. A rotina toma, as preocupações tomam e talvez algo não tem... Mas tem outra construção ali. Que talvez seja a sua família, onde você mora. Que eu não digo nem só a ideia da conveniência. Mas é porque seja importante mesmo pra esse cara, pra essa pessoa. O ruim é isso só poder ser pra um lado, né? É, mas eu li uma coisa esses dias de... Eu não lembro se era uma psicóloga no Twitter. Que ela virou e falou assim... Que os homens, eles não terminam os relacionamentos por causa do conforto. Que eles buscam conforto. E a mulher busca o amor. Então a mulher, quando tá num relacionamento e se apaixona, Ela fala, amor, me apaixonei por outra pessoa. Eu sou assim. Se eu me apaixono, se eu estou namorando e eu me apaixono por outra pessoa, Já é um sinal pra mim que... Não tá rolando. Não rola mais com a outra. É porque eu me conheço, eu conheço o meu limite. E aí, o que você acha disso? É... Eu acho que... É, enfim... O legal mesmo era se a gente conseguisse ser livre mesmo, né? Que a gente conseguisse... Ai, a liberdade é tudo. Propor de fato o que a gente sente, o que a gente tá afim de fazer. Tudo bem, gente. Mas eu tô falando de anarquia, tá? Porque uma vez eu falei isso aí. Aí a galera, tá bom, anarquia agora. Não, mas eu tô falando de a gente poder falar, pelo menos, o básico pra quem você ama. Cara, você tá com alguém, você constrói. Esses dias eu tava vendo, eu não sei se era um podcast, Era um pedaço que era alguém falando, tipo assim, O quanto o cara não termina. O cara não termina? Ele passa você no moedor, ele vai, tipo assim, fazendo as piores coisas. Ele vai trair até você chegar e falar, termina, Pra ele chegar e falar, foi ela que terminou. Sim, porque a gente sempre tem que ser vilanizada. Se não foi a boazinha, porque, tipo, nossa, ela tá muito chata. Ou é a Biscate vilã que foi lá, deu um chá de buceta no cara, E aí ela roubou o marido da outra. Ah, eu lembrei, era um pedaço de alguma coisa de podcast que uma menina tava lendo, Que um cara postou assim, que, nossa, é louco quando você começa a odiar a sua namorada. Que era, e aí ele começou a falar, nossa, o beijo dela parece uma lambida de cachorro. Mas a lambida do seu cachorro não é legal? Você não gosta de cachorro? Nossa, eu tô chocada. Era, tipo, aí, é degringolando, porque, tipo, era um Twitter. Tipo, é foda quando você começa a odiar a sua namorada. Aí as pessoas embaixo começavam, os caras começavam a falar, tipo, Ai, parece uma lambida de cachorro o beijo dela, não tem graça. Só que nenhum deles termina. Eles ficam humilhando, eles ficam, tipo, fodendo. Traindo, expondo. Deixando com bagaço mesmo, pra aí falar. Aí a pessoa vai no seu auge da dor e termina, e ainda você sai de louca. O meu último relacionamento antes, nossa, foi muito isso, assim, tipo, o cara era um escroto, e quanto mais ele era escroto comigo, mais eu ia, eu lembro de uma vez que ele, tipo, me traiu, transou comigo sem proteção, transava com outra menina. Não, mas o homem que trai, trai sem camisinha, tá? Tipo assim, virou um negócio, virou uma loucura de coisas que ele tinha feito seguidas. Eu fui no outro dia na casa dele, sei lá, dias depois, levei remédio, porque ele tava gripado, chocolate. E paguei três sessões de terapia pra ele fazer. Ah, não, você tá me zoando. E ele ainda, assim, que, enfim, óbvio, não teria sua obrigatoriedade. Mas nem pra dizer, assim, essa maldita fodida, eu vou, pelo menos, falar que vou voltar com a... Ah, não sei como eu me sinto, mas agradeço você estar aqui. Sabe esse lugar meio... Que fica... Eles ficam no... Juro, sim, eles ficam no... Ai, que ódio, eles ficam ali num palanquezinho, olhando você pra baixo. É, tipo assim, ah... Ai, eu não sei se eu vou te querer. Exatamente, é, fico triste pra você esteja assim, mas eu não sei. Mas você trouxe isso tudo pra mim. É uma... Sabe, uma coisa, tipo, é ele que tá abalado e você tá fodida já. E aí eu lembro que a gota d'água foi, no dia dos namorados, isso só piorava, porque eu inventei de fazer um podcast com ele. Não, mas assim, o pior de tudo isso é que a nossa autoestima, a gente vai virando o cocô do cachorro e vai piorando. E o cocô do cachorro vai querendo entrar no cu dele de volta. Você vai tentando, quanto mais fodida o cara te deixa, mais você vai atrás dele, vai tentando... Nossa, eu passei por humilhação, eu me humilhei, tá aí. Mas isso daí é a síndrome de ser escolhida, né? Que a gente... Sim, tem que ser, eu, exatamente. Pelo amor de Deus. A rejeição é o grande gasolina, né? É, amei essa frase. Nossa, não é, né? A rejeição é uma grande gasolina. E aí, eu lembro que ele chegou... Não, calma, você fala coisas filosóficas, só que eu fiz isso do meu momento pra respirar. É verdade. Eu acho que todas as vezes que terminaram comigo, eu fiquei arrasada. É porque eu fui rejeitada. Fica numa tentativa de, tipo assim... Não vou ser rejeitada, eu vou fazer com que ele volte pra mim. Mesmo que seja eu me humilhando e fudendo a minha saúde mental. Aí eu lembro que a gente inventou de fazer um programa juntos. Aham. Porque ele era muito legal, né? É, nossa. A gente vai ser muito amigo. Aí, era dia dos namorados, o cara que morava com ele estava lá com a namorada. A gente foi num boteco, comprou um monte de vinho, as seis garrafas de vinho. Aham. E ficou tomando vinho, cantando e rindo no dia dos namorados. O cara com a namorada, eu com ele, mas a gente não é namorado. Aí, eu fiquei muito bêbada. Eu comecei... Você estava no dia dos namorados sem ser namorados? Exatamente. Aquela... Sabe aquilo que você insiste em ficar de amizade com o cara? Sabendo... Só pra você ficar ali do lado dele. Exatamente. Quem nunca? Quem nunca e quem sempre, né? E aí, eu lembro que eu lembro de poucas coisas. Mas, enfim, eu sei que eu fiquei bêbada. E aí, eu vomitei o quarto dele. Eu fui ao banheiro. Eu ia te perguntar se é o pior date. Eu acho que chegamos lá. Virou um negócio, assim. E aí, ele, sei lá, brigou comigo. E aí, eu sei que eu comecei a xingar ele. Falar tudo que ele tinha feito pra mim, tipo assim, do zero. Porque a gente tem esse momento de catarse. Sim, exatamente. Tipo assim, eu parecia uma louca. Literalmente. Aí, sei lá, dormindo sei aonde. Aí, quando eu acordei de manhã, eu estava meio tonta. Eu não tinha entendido. Aí, eu tinha ido embora, né? Aí, eu lembrei que eu tinha esquecido o negócio. Aí, eu liguei. Ele me xingava. Ele dizia, você nunca mais apareceu na minha casa. Você deu vexame, deu barraco. Que é isso? Tipo assim, enquanto você está ali, fudida da mente, da cabeça, atrás dele, mas calada, você é massa. Ai, mas a gente combinou que ia ser amigo. Tá claro que ninguém quer ser amigo ali. Tá claro que é só alguém ao dispor dele. Ele te comeu um dia antes, mas você não é nada dele. É saber esse lugar. Você passou do dia. Nossa, eu acho que todo mundo passou por isso. Que isso é... Nossa, só de lembrar. Dói. 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 Que é aquilo do cara que namorou com você, aí do nada terminou, mas vocês continuam se vendo. Aí, resolve sair. Aí, fica a balada inteira, até o final da balada, na dúvida se ele vai te pegar. Ai, sim. E na loucura de ficar seguindo ele com o olho pra ver se ele vai ficar com outra pessoa. Aham. E aí, dá no fim, ou ali já no fim que ele não pegou ninguém, ele te dá uns beijos, vocês se amassam. Vão transar. E vão transar. E aí, o primeiro ali vem o beijo, mas depois no outro dia você fica, é pra eu ficar aqui, é pra eu ir embora, a gente voltou, a gente não voltou. Isso é uma merda, saia disso, por favor. É difícil, mas, nossa, sério, essa pessoa, ela foi muito escrota comigo. E ainda esperar, se vai mandar, se você vai mandar uma mensagem de oito do bom, se é pra falar, se não é pra falar, se é pra ficar, se não é pra ficar. E geralmente eles não vão mandar, porque ele vai falar que você é louca. Ele vai ser amiga, o que é isso? Foi só um dia. Só um sexo. Só que, tipo, ele sabe que a pessoa tem um sentimento. Tinha uma história ali, ninguém, sabe? Isso que é triste, porque você sempre, a mulher sempre vai sair de maluca, mas você não é maluca, entendeu? Você vai sair desse boy lixo. E outra coisa, que isso é uma coisa que você só percebe depois que passa, que é, cara, se você desse um pé na bunda nele e rejeitasse ele, talvez ele ia querer muito mais você. Muito mais. Mas você sabe que tem um negócio que você falou, que me puxou aqui, tem um negócio deles usarem a cartada do tipo assim, você é feminista, você é fortuna, você aceita tudo. Então, tipo assim, pô, eu não posso beijar a sua melhor amiga? Não, mas eu acho que eles... Pô, a gente não pode transar e cair fora. Mas eles só... Não, pode transar e cair fora, mas não é um relacionamento de um dia. Só que aí que tá, você tá tão machucada que você nem consegue explicar. Mas hoje em dia, se eu estivesse bem como eu estou, eu ia dizer, vamos lá pontuar? Tipo assim, ok, a gente falou que ia ser amigo, mas a gente se come. E eu já chorei um milhão de vezes falando que eu te amo. Tipo, é óbvio que o que você fizer, eu vou lá e vou dar pra você, porque você já sabe que eu amo você. E se você não me ama, era pra você ser essa pessoa e falar assim, linda, se eu não quero e você tá muito querendo, eu vou fazer assim. Enfim. E quando vira um, eu te amo, mas eu posso, mas não posso? Não, mas eu te amo, mas não posso é o quê? É um, tem uma história, ou eu tô num timing errado, ou eu tô mal na cabeça. Ou não ama, ou é covarde, ou é... Mas você já percebeu isso? Que todos esses adjetivos é pra você sair. Exato. Enfim, gente, mas eu sei que a gente, é isso, a gente foi muito fodida da cabeça desde criança. E eles continuam fodendo a nossa cabeça. É, eu acho que é um exercício. Não sei, o Gabriel, ele realmente tem me feito muito bem, é realmente um milagre tudo que tem acontecido. Eu, às vezes, não sei nem receber. Eu tenho feito terapia pra aceitar que ele é legal, porque no começo eu ficava, tem alguma coisa. Eu falava isso pra ele, eu falava, tem alguma coisa. Você tem cinco crianças e várias pensões pra pagar. Cara, eu tive isso. Aí ele, não, que isso. E eu já perdi uma outra pessoa que era muito legal comigo, porque eu ficava, nessa de não acreditar. Você, no fim, só se apega à rejeição. Você, no fim, só se apega àquilo, porque é o que a gente tá acostumado a receber. Mas você sabia que eu passei por isso esse ano? A pessoa era muito legal. E eu ficava assim, mas você me ama mesmo? Mas por que você me ama? Eu quase perdi o Gabriel por isso, porque eu não acreditava e eu ficava, inclusive, testando. Sendo chata. Sabe quando você testa? Eu também. Mas isso é uma coisa nossa. E aí ele via. Nossa, que eu digo, enquanto mulheres que foram tão machucadas e tão retiradas de várias situações, assim. Cara, eu não sei se você teve essa sensação com o bombom, que teve momentos que eu tava com ele deitada, assim. Eu lembro claramente de estar, tipo, de olho fechado e parece que eu me enxerguei por dentro. Eu olhei e falei, meu Deus, eu tô tão machucada. Mas não dele, porque ele era uma pessoa muito legal. Ele não tinha acontecido nada de ruim até aquele momento. Eu olhei e falei assim, meu Deus, eu tô muito machucada por outras pessoas. Porque ele começou a me perguntar a história da minha vida. E a gente foi conversando e tal. E aí ele falou, nossa, mas você passou por tudo isso? Aí eu falei, aí sabe como te dá um estalo, assim? Aí eu falei, nossa, eu passei por tudo isso. E aí eu lembrei do outro término que eu tive no ano passado. Eu lembro que eu fiquei arrasada, perdi vários quilos. Eu fiquei muito, muito, muito mal, deprê. E eu não gostava tanto assim do cara. Eu nem gostava tanto assim do cara. Cara, aí esse ano caiu a ficha de que é... Porque ele falava... Foi tão cruel a maneira que ele terminou comigo. Foi tão cruel as coisas que ele me falou. Que eu fiquei arrasada por meses. Mas não era pelo cara. Era porque eu tinha aceitado tudo aquilo. Sim. E eu toquei esse ano. Mas é louco. Olha como a gente acaba trazendo de novo pra nós a culpa. Sim. Tipo, eu aceitei, então eu mereci aquilo. Eu sofri tudo isso. Como eu fui tão, sei lá, besta de fazer isso aqui. De deixar que isso aqui aconteça. Mas, ai, cara, mas eu sei que não é fácil. Eu sei que isso é sempre esse papo. Mas, assim, a gente precisa estar muito preparada psicologicamente, sabe? Fisicamente pra entender que existe uma toxicidade da forma com que os homens são criados. Com que eles são propostos. Eles não conseguem falar o que eles sentem. Não. Eles se aproveitam dentro desse lugar de que a gente vai estar, assim, no lugar subserviente. Porque isso foi proposto pra gente desde criança. A gente vai ser a cuidadora. A mulher serve, por mais que a gente sejamos pessoas que lemos, que entendemos a importância do feminismo. Do quanto podemos ser livres. Quando a gente pega o cara que vai ser sempre essa dificuldade. Sério, hoje eu fico pensando. Eu não acho que eu vou ficar pra sempre com o bombom. Porque eu não acho que nada é pra sempre. Mas eu me sinto hoje mais preparada e mais munida de entender que eu posso ser amada. Só que eu entrei muito no relacionamento sem acreditar nisso. Ou isso também, que eu não sei se você já passou, que é esperando ele virar um monstro. Sabe, tipo assim? Sempre. Inclusive esse menino... Porque é isso, eles são legais por três meses. Por dois. Exato. Um mês pra lá. E outra, que isso é um problema meu. Eu vivo três meses feliz com a pessoa. E aí eu passo um ano inteiro... Sofrendo. Sofrendo pra terminar, indo atrás, se enrolando. E, de novo, fica esse lugar dessa conquista inexistente. Por que você quer conquistar alguém que não te quer? Por que isso? Não, sério, enfim. Por que você precisa dessa validação de algo que não acha que você tem valor? Essa pessoa não acha que você tem valor e você mesmo, assim, quer que ela ache que você tem valor. Quando o mundo é gigante, quando tem bilhões de pessoas. Não fala nada sobre você, fala mais da pessoa. É, mas é, enfim. Eu acho que a gente também tem muita dificuldade em entender que a gente só vive com a gente. Sim. Que os sentimentos que nós vamos sentir, eles precisam ser priorizados. Porque eu, pelo menos nesse último relacionamento que foi mais tóxico, eu me via muito preocupada com o outro e me machucando. Sempre, sempre. Eu sempre. Tipo assim, mas é muito sem lógica. Porque, assim, no fim eu não quero estar feliz. No fim eu não quero ser uma pessoa amada. E é você por você. No fim eu não quero viver um amor. Por que que eu tô insistindo em alguém que já deixou um milhão de vezes claro que não quer aquilo ali? Sabe, por que que eu tô me massacrando e indo de novo atrás de migalhas ou de restos ou de um sorriso em um tempo com a pessoa quando ela não quer fazer nenhuma dessas coisas? Porque, de novo, estamos aprendendo apenas a servir e não ser servida. E não, tipo, receber aquilo. Mas esse é um processo que depende, nesse caso, muito da gente. Cara, e de uma força absurda da gente, das nossas amigas, de terapia, porque é muito difícil. Inclusive, eu com 35 anos, agora que eu olhei e falei, uau, eu sou traumatizada por relacionamentos. Sim. Sabe? É, não, e eu acho que quando a gente também tem que parar e reconhecer essas dores, esses traumas, faz com que você tenha de lidar com coisas muito mais profundas. Muito. Porque, por exemplo, é isso. Eu vim de uma infância muito difícil, muito violenta, assim. Infelizmente, todo o clichê de uma pessoa preta que mora em periferia, eu passei. Desde, enfim, violência sexual, violência física, tudo. E eu sempre, talvez, fiquei nessa tentativa de ser amada. Sabe? Sempre fiquei meio... Não tive pai, não tive mãe. Sempre foi uma coisa de onde cada um podia ser criado. Sim. Morar na casa de um, morar na casa de outro, viver coisas. E aí você fica sempre buscando essa aceitação. Esse lugar. E aí o próximo relacionamento que você vai ter no sentido amoroso, quando não é seus amigos, é essa pessoa que a sociedade propõe enquanto casal, que vai ser a sua nova família. E o seu salvador. E aí você se fode, porque você tá há anos, há 30 anos, fodida com várias coisas que te aconteceram. E aí você chega, vai e bota num outro cara que tá acostumado a, tipo, talvez ele também tá fodido. E aí vira um combo de fodidos. Tá todo mundo... Eu acho que depois dos 30, tá todo mundo com um divórcio nas costas, um processo. Uma pensão barata que eu acho que dá pra fazer um alípo. É. Exatamente. É, mas eu acho que existe também camadas. Esse tipo de gente já é uma galera que fica complicado de você dar até bom dia, né? Gente que não paga pensão. Gente, sabe? Gente que começa... Cara, é isso. Hoje em dia, se o cara que você sair, você perguntar da ex dele e ele falar que ela é louca, por que ele não vai falar que você é louca também depois, linda? Eu não entendo. Tem uns que dão sinais, né? Eles fazem assim, ó. E mesmo assim, a gente, vamos... Porque esse cara, na primeira vez que eu saí, ele falou que a ex dele era louca. E você continuou. E eu falei... Não ouvi nada, lalalalala. Eu falei, ai, que louquinha. Ai, que louquinha. E cara que, tipo, trai, continua traindo. O cara que fala mal da namorada, vai continuar falando mal. Eu acho que assim, eles vão testando os limites. E quando você vai aceitando, ele vai lá que nem criança testando mais ainda, mais ainda. Minha filha, no final, você está fodida e estão vendo 35 remédios de tarja preta. Mas é por isso que, de novo, só vivemos. Um corte. Sabe aquele corte da Carminha? Mas só vivemos com a gente. A gente é pra gente. Por isso que eu falei que chega de relacionamentos. Agora, eu sou a ministra do celibate. Não precisa ser chega de relacionamentos. Mas precisa pesar e dosar. E talvez ir pra outros caminhos. Eu fui cancelada, que eu falei de negócio. Porque eu acho que eu tinha dito assim, cara, se os homens não estão prestando, pega uma mulher. Teste uma outra coisa. Ah, menina. Aí todo mundo ficou assim. Nossa, que absurdo você falar isso. O que quer dizer então que... Mulher objetificada. É, você estará falando, não, cara, eu estou falando pra você se abrir. Talvez você fale, beleza, fui lá, tentei. Sei lá, ah, eu não gosto do mar. Você já foi no mar? Não, nunca fui no mar. De novo, isso é uma coisa construída. É uma construção social de que mulher só pode ficar com homens e aceitar. Talvez você encontre o amor, o prazer, numa outra pessoa do mesmo sexo que você. E isso, inclusive, existem várias siglas dentro do LGBTQIA+. Mas que é pra você, ou depois, daqui a alguns anos, pegar um cara de novo. Sabe? Só que é isso, não. Eu só posso ficar com homem. Aí tá numa roda tóxica dos renegados de divorciar, do povo sujo do cigarro. Você fica tipo assim, cara, por que não? Não sei, eu sou bissexual, então eu... E óbvio, tudo bem, não é uma fórmula mágica. Ninguém vira gay da noite pro dia. Senão vai parecer igual o povo que acha que gay é uma doença, né? Você encosta, a criança aberta, ela vira uma criança gay. Ai, seria ótimo você fazer assim. E não é isso. As pessoas nascem de uma forma, têm desejos. Mas eu vejo a possibilidade de você entrar e conhecer outras coisas como isso, sei lá, como uma posição sexual também. Você tem que... Talvez seja legal. E talvez você fale, ah, não. Não curti. E eu acho também que as pessoas têm que dar pras mulheres que insistem em ficar com homens, deem chance aos novinhos, entendeu? Esse negócio de, ah, que ele é muito novo. É melhor do que o véio do terceiro divórcio que tu tá querendo pegar. Fedendo a cigarro. O novinho não fuma. Eles às vezes são fitness. Às vezes não. Quem gosta de pau o véio... O Gabriel, o bombom é monovinho e ele tá sido ótimo, porque eu acho também que tem um refresco, tem alguém que vem com acargamento, já basta a sua carga. É por isso que ela tá defendendo, é por isso que ela tá defendendo. Não, mas eu acho que tudo isso mudou, mas eu, no começo, eu ficava muito receosa de, ai, vou ter que ensinar, ou ai, não tá ligada nas coisas que eu tô ligada, sabe? Eu sei, é. E, coitada, eu fui bem cruel, assim, às vezes, no começo de, sei lá, um dia desse eu briguei, que ele nunca, nunca tinha parado pra ouvir Gil. Mas o cara era crente, tipo, é isso, ele ouvia as coisas de crente e tá tudo bem. Eu tô achando que a gente ia ser meio cancelada nesse episódio. Por quê? Eu não sei, eu tô sentindo. Se alguém é seguidora, está tudo bem. Não aceito bolsonaristas, tá bom? A gente deleta. Nandara, muito obrigada por vir, foi uma delícia. Já acabou, gente, foi rápido, né? Ai, que ótimo. Foi. Obrigada, muito obrigada por ter me convidado. Ai, sempre. Você é um dos primeiros nomes que tá lá na lista, assim. Ah, que chique. Juro. Gente, me siga aí, Nandara Pagu, todas as redes. Só você falar, vim aqui, sou a Lambisgoia. Aí eu falo, bom pra você. Então ficamos aqui, um beijo. Obrigada, obrigada por ouvir e ver a gente, lindos gatos maravilhosos. E bora pra night hoje. Vamos, no bela. Porque eu tô bonita. Hoje eu tô triste, mas eu tô bonita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti